Sem fitalato, sem chumbo, sensação suave como a seda. Materiais 100% seguros para o corpo. Arredondado para uma utilização confortável. Forma moderna e dinâmica. Botões iluminados. Corpo dobrado para maior estimulação. Botões de controle fáceis de alcançar. Resistente ao chuveiro. Silencioso. 5 programas. Motor potente. Maior intensidade. Fraco consumo de bateria. Consumo de bateria estandarte.